Maurício, faz diferença hoje ter uma pós para o mercado de trabalho? Faz. Na realidade, Giovanni, não é só uma pós. Eu vejo muitos relatos de advogados que eles são muito técnicos, investem num conhecimento muito grande na área jurídica e esquecem de todo um resto de segmentos. Porque a advocacia, por exemplo, não é só você saber. Você tem que saber também ter metacompetências, conhecer outros segmentos do conhecimento para você prospectar mercado, que isso é extremamente importante. Então não adianta nada você ser maravilhoso em tese, maravilhoso saber escrever, mas você não ter outras competências. Ser limitado a uma coisa só. Ser limitado a uma coisa só. Impossível. Advogar é empreender. Empreender é um escritório, a atividade da advocacia tem que ser vista como uma atividade comercial. em que pesa a advocacia em se não ser. Por quê? Porque você tem que projetar seu nome, você tem que se fazer ser conhecido. Vou dizer uma coisa aqui que eu acho que é extremamente importante. Tem mais clientes, o advogado, que tem uma melhor projeção de imagem do que um advogado que seja tecnicamente melhor. E aí você pergunta, após graduação, entra onde nisso? Você tem que trabalhar a sua projeção de imagem, como, por exemplo, um Google Ads, um Facebook Ads, você tem um tratamento de imagem, saber mexer a imagem. Inclusive você pode fazer essas coisas com um custo muito baixo, que isso é interessante, inclusive, para quem está começando não tem muito dinheiro para investir. Mas quando você entra em contato com o cliente, seja por qual meio de atração desse cliente, você precisa passar por ele segurança. Então a pós-graduação, na verdade, é um complemento de uma série de processos que são coordenados, interligados, que levam o quê? A atividade finalística que você quer, que é, enfim, fechar um contrato, tem um faturamento com aquele contrato. Então, na hora do trato com o cliente, você precisa passar para ele segurança. Então seria um híbrido você ter a projeção e ter o fundamento que a pós-graduação daria? É educação. Você tem que pensar a ideia. Ah, vou para o mercado, passei, estou com a carteira da B na mão. Não basta. A carteira da B, na verdade, é o início das dores. E você tem que escolher um ramo, se tornar especialista, você ter um rol de produtos, um rol de soluções dentro do seu segmento e você ter que desenvolver essa habilidade. Eu vou chamar de habilidade, que é a capacidade de sentar, convencer, encantar. E você não faz isso se você não tem domínio. Mas para você chegar nesse momento, eu tenho domínio, olha só como eu entendo, como eu resolvo o seu problema, porque a pessoa não quer contratar um advogado. A pessoa quer resolver um problema, que é uma coisa diferente. Então você tem que criar todo um processo de... E ela tem que confiar que você vai resolver o problema dela. Exatamente. Mesmo que ao final do processo você não seja vitorioso, mas você tem que mostrar a confiança. É um processo que começa com outras competências, mas termina com você sendo realmente habilidoso, técnico naquilo que se propõe a fazer para o cliente. Tchau, tchau. 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 Obrigado.